Se você gosta de artes, artesanato e também quer empreender com uma técnica diferente, trabalhar da sua casa e criar peças exclusivas, inscreva-se para participar do meu evento online e gratuito Encante com Folhas Bordadas e Pintadas, que vai acontecer dia 27 de julho, às 20 horas, em meu canal no YouTube. Eu sou Cristina Botalo e neste evento vou te mostrar como criar uma linha de produtos exclusivos. O link para se inscrever está abaixo na descrição desse vídeo. Nos vemos por lá!